Posiciono o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição. Requerimentos... Só isso, o senhor tem que passar a presidência para o... Não vai receber, não vai receber o deles também. Ah, sim. Vai só receber? Só receber. Ah, ok. O deputado que subscreve, requer a vossa lenda, nos termos do artigo 103, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedindo providências para que atue firmente em defesa da instalação da sede do Comitê da Bacia do Rio Grande, em Minas Gerais. Requerimento do deputado Mauro Tromonte. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento dos deputados, que subscrevem esse requerimento, nos termos do artigo 103, 3 da linha A, do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e da Fazenda, em Belo Horizonte, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para que seja viabilizado, no âmbito do CONFAS, Conselho Estadual de Política Monetária, a expansão para as demais fontes de energias renováveis em biomassa, acrescentar aqui, por favor, também, eólica e gás e biogás. Na verdade, também, ao governador do Estado e ao secretário. Hoje, nós estávamos com o governador Romeu Zema, e ele autorizou ao secretário de governo e aos outros secretários. Estive agora com o Manel Vito, o doutor Manel Vito, e também com o Gustavo da Fazenda, e com o Otto do Planejamento, então, já está encaminhado para que a gente possa obter esse grande êxito aqui na comissão. Os deputados que subscrevem requerem, nós termos 103, 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, e ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências para que sejam desenvolvidas linhas de financiamento e ações de atração de investimentos para o fornecimento de equipamentos e instalações necessárias e empreendimentos de florestas plantadas e na transformação da madeira em especial a produção de carvão vegetal. Isso é uma demanda da última reunião, o deputado Gustavo e a vossa excelência não podem estar presentes, e que nós achemos cabíveis. Então, peço que vossas excelências possam assinar junto esse requerimento também, que é da comissão. Em discussão, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovados. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que sejam revistas as competências e estrutura funcional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, e APA, da forma, permitir a assunção das responsabilidades pelas políticas de florestas plantadas. Também foi uma reivindicação da última audiência, e espero que vossas excelências também possam encaminhar conjuntamente esse requerimento. Os deputados que subscrevem requer, desculpa, em discussão, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedindo providências para que seja dada continuidade aos leilões de energia de biomassa, separando os leilões que utilizam fontes de carvão, de madeira, dos leilões que utilizam resíduos de biomassa. Também vai ser conjunto a comissão, e isso é o deputado Robertão e o deputado Gustavo. Porque o leilão da biomassa com o de cavaco são preços alternados. A biomassa de cavaco de madeira tem 80% durante 365 dias do ano de eficácia na energia. E o da biomassa é só seis meses. Então, tem que ser leilões diferenciados para que possam competir igualitariamente. Então, em discussão, em votação. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da mesma forma, da comissão, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita da comissão ao Fórum GD, na região sul, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de junho, em Florianópolis, onde participaremos da mesa de abertura do evento. Faremos palestras à comissão Políticas Públicas de Minas Gerais para o Desenvolvimento da Geração Distribuída. Este fórum tem como objetivo reunir a cadeia produtiva do setor de GD com fontes renováveis, discutir oportunidades de negócios, barreiras regulatórias, barreiras jurídicas, tecnológicas, inovadoras, financiamento, capacitação e perspectiva de crescimento. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Os deputados que se subscrevem, requer a V. Exª nos termos regimentais que seja realizada a visita dessa comissão ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Desenvolvimento Regional, à ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, à Frente Parlamentar Mista de Energia Limpas, à BRAD, Associação Distribuidores de Energia Elétrica, à Abrangel, Associação Brasileira de Energia Limpa, todos em Brasília, para falar sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva das energias inováveis e a revisão do Regulamento 482-2012, proposta pela ANEL. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, nos termos regimentais, que seja realizada a visita dessa comissão, à Associação Brasileira de Energia Eólica, a Associação Brasileira de Energia Distribuída e a BISOLAR, a Associação Brasileira de Energia Solar, todas em São Paulo, para falar sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva das energias inováveis e a revisão da Resolução 482-2012, pela ANEL. Em votação, os deputados. Os deputados que concordam, permanecem como se estão aprovados. Por último, os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, nos termos regimentais, que sejam realizada a visita da comissão ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à Eletrobras, à EPE, Empresa de Pesquisa Energética, à ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, todos no Rio de Janeiro, para falar sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva das energias renováveis e também a revisão da 482, proposta pela ANEL. Por último, o deputado que subscreve, requer a vossa... Em votação, em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram aprovados. Os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, nos termos regimentais, artigo 100, regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater os investimentos em grandes usinas solares. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para os membros a próxima reunião, ordinária, determina a lavadura da ata e encerra o trabalho.